Fala minha galera A pescaria de negão pescador Não deu pra nós gravar Lá no meio d'água hoje Enquanto deu um probleminha Não deu pra gravar não A pescaria que ela acertou Os peixes ainda estão Maiados Estão desmaiando esses peixes É uma dourada Pira na bicha da rede A rede é bem traira Olha o tanto de maia na cara Do peixe Isso é que fala que a rede tem que entrar 4 ou 5 maia na cara Aí não tem como o peixe sair A maia é de 14 0,50 Bem entraiadinha Bem travadinha É só pegar os caras Essa rede aqui Ela mata em vários tipos de peixe Viu galera Tudo nessa rede aí Foi tudo de um lance Aí eu dei mais Depois eu peguei mais Cada um lance mais um Depois eu peguei mais dois Olha as piaparas aí Olha as benhas Só As piaparas Olha as piaparas Olha as piaparas aí Pegou até a caranha aí Olha a dourada Vai observar aí Olha a dourada Foi matar Dourada Foi matar Aí galera Tudo de hoje Tudo de hoje Da agora Três lanças de rede Três lanças Olha o regaço que ele fez aí Olha a dourada Vai observar aí Deixa aí seu like Seu comentário O que você está achando Da pescaria Se tiver alguma dúvida Sobre a rede Comenta aí abaixo Que nós vai estar Tirando essa dúvida aí Viu Rio João São Francisco Que topa Que nós pega esses caras Tudo aqui No velho Chico Aí Pescaria já parou por aqui Já parou Recebi minha benção Agora Pra casa Isso aí Isso aí Depois pra pescar Dá pra pescar Até mais tarde Mas aqui não tem usura Tudo que deu um tanto Bom já sai de baixo E é isso aí Viu galera Deixa seu like Deixa seu comentário Aí Essas dúvidas Abaixa aí Pra galera Que não é daqui Do Rio São Francisco Aí Essa rede aqui Pega tilapa Pega tucunaré Corvina Esses outros peixes E tudo ela pega 050 Aí Maié de 14 Aí você tem que travar a rede Bem traiadinho Igual tá lá no canal Lá pesca Mangue MG Lá tem Ela lá Ensinando Nós ensinamos lá E mostra o resultado Dos entrais nossos Aqui já é fruto Dos entrais Que nós fazemos lá no alto E nós estamos aqui Provando Que a rede nossa Pega mesmo É boa É aprovada Aqui a rede não é só entraia A rede tem que ter entraia Tem que ter travamento Tem que ter É porque a rede tem Contagem Você tem que botar na contagem Certo Se você não colocar na contagem A bicha não vai trabalhar certo Então você tem que Alinhar ela Pra ter contagem Tudo bitolada Pra poder O produto é isso aí Meu irmão Você tem que botar a rede Afiada É só pegar É só receber as bênçãos As bênçãos aí Isso é que nós falamos A rede é bem travadinha Bem traiadinha E a instrução Do profissional Viu O peixe bate Vai embora Dá sapatada lá Quando você chegar lá Não tapa Vai embora É Quando a rede está em trás Não chega lá Você dá lá de 4 5, 6 peixes Você senta o peixe puxar Aí Senta o peixe puxar Quando você vai caçar Só está a rede Falta de entrar aí Toda vez que Nós vamos entrar Mostra lá no canal E nós mostra aqui no rio Pescando Olha aí Nós estamos mostrando aqui Só benção Só benção Você quer ter essa rede Bacana Entraiadinha Você sentir o peixe Firmar Puxar E você sentir ele Firmar E você chegar lá E tirar Confere aí no canal Sendo entraiado aí Todas as dicas Boa Eu arrumassei tudo Você vai estar aí Tendo uma rede Bacana aí Bem travadinha Bem organizadinha Bem traiadinha É isso aí Viu E se tiver dúvida Deixa abaixo aí No comentário Que nós estamos aí Para responder também E nós vamos ficando Pelo aqui Até o próximo conteúdo aí Tchau Obrigado Tchau Tchau